3, 2, 1, 0! Não, não estamos falando da largada dos sertões dessa vez. A gente está falando do mais novo desafio que o maior Rally das Américas decidiu encarar. Levantar a poeira em busca do carbono zero. Mas o que isso significa? Além das marcas de pneu, das nuvens de poeira e da pegada dos pilotos, os sertões deixam outra pegada por onde passa. É o que chamamos de pegadas de carbono. Como vocês sabem, os sertões é um evento gigantesco. Precisa de milhares de pessoas, carros de apoio, motos, UTVs, geradores, caminhões-pipa, helicópteros de resgate e até aviões para acontecer. E cada um desses itens emitem carbono. E esse ano, a gente vai neutralizar todo esse carbono. Afinal, queremos garantir a preservação do nosso planeta, né? Cada molécula de carbono que sai dos motores dos sertões ou até dos aviões que levam pilotos e a organização aos lugares mais remotos do Brasil vai ser neutralizada a zero. Daí o nome carbono zero. Tá, a gente sabe como fazer uma curva a 150 km por hora no meio da areia escaldante. Mas como se zera a emissão de carbono? Não dá pra fazer como fazemos com os nossos resíduos, que são coletados um a um pelas nossas equipes ambientais. É impossível coletar fumaça. Pra isso, existem os créditos de carbono. Vamos lá, é que nem o tempo de um piloto nos sertões. Se ele perdeu 10 minutos, ele precisa chegar 10 minutos antes na próxima pra compensar o tempo perdido. É a mesma coisa com os créditos de carbono. Pra cada tonelada de carbono que os sertões emitir na atmosfera, a gente vai comprar o correspondente em créditos de carbono, que são produzidos por projetos que preservam milhões de árvores lá do outro lado do nosso Brasilzão, na Amazônia. Beleza, mas quem vai nos ajudar na navegação por essa estrada sustentável? A gente conta com a parceria da Prospera. A Prospera é a primeira plataforma de benefícios sustentáveis do Brasil, que tem como missão zerar a conta de luz e reduzir a pegada de carbono de todos os brasileiros. A Prospera é parceira da Greener, que mantém uma área de conservação de floresta intacta de 145 mil hectares em Apuí, no Amazonas. Tá, mas como saber quanto cada palmo dessa floresta tem de carbono? Eles contam com uma metodologia de quantificação exclusiva, criada especialmente para o Brasil por cientistas da Unesp. Tudo isso se transforma em um token digital chamado GPT, Greener Preservation Token. Ele tem um número de série único, criado através de tecnologia blockchain. E um GPT é igual a uma tonelada de carbono. E nesse ano, os sertões vão neutralizar 2.700 toneladas. Beleza, mas como eu sei que a floresta continua lá? Intacta. Essa área tem monitoramento via satélite e relatório mensal de tudo o que acontece no local. Mas peraí que ainda tem o mais legal, hein? As 2.700 toneladas de carbono neutralizadas serão transformadas em figuras colecionáveis com as fotos dos campeões do rali. Quem diz que quem se suja de poeira todo ano não pode fazer o rali mais limpo do Brasil? Isso é o Sertões Carbono Zero.